Não é que quem é vivo sempre aparece? Pois é, gente, eu sei que eu tô em falta aqui com o canal, mas não abandonei não, tá? Tem acontecido algumas coisas aí, aí eu não tenho postado com tanta frequência, mas... Olha, o canal tá firme e forte, continua aqui, tá bom, gente? E bom, hoje eu vim falar pra vocês dessa colônia aqui, que é da L'Occitane, o Brasil. É a de capim-limão. É uma dica para o verão, apesar da gente ainda não ter entrado nele, mas o calor tá tanto que já tá compensando usar coisas suaves para o verão. Então, fica comigo que eu vou te contar tudo. E tem os prós e os contras, vem? Gente, sério, eu tô com um pouquinho de vergonha de mostrar esse frasco, porque ele tá bem no finzinho. Mas assim, eu precisava trazer ele aqui assim mesmo. Tava quase acabando, eu ia falar, gente, eu não vou conseguir falar da colônia com frasco, vou ter que falar com frasco vazio, aí também não dá, né? E eu tinha que mostrar que pelo menos tem um pouquinho aqui pra vocês. Alexandra, mas se tem esse pouquinho aí, ou você comprou há muito tempo, ou você tá usando assim, tá jogando no corpo e não borrifando. Bom, gente, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente porque que ela tá nesse finzinho assim quase, tá? Porque tem pouquíssimo tempo que eu comprei. E bom, gente, pra falar da colônia em específico, ela é muito, muito, muito gostosa. Ela é muito fresquinha. Ela é aquela coisa mesmo do chá, sabe? Quando você tá fazendo o chá de capim-limão, sobe aquele cheirinho gostoso. É bem isso mesmo. Eu tô pra te falar que eu nunca vi uma colônia com o cheiro de capim-limão tão fácil, tão real, sabe? Quando tem essa colônia aqui, parece mesmo que você tá fazendo o chá, é uma coisa incrível. É muito gostosa, muito gostosa mesmo. E ela é fresquinha, gente, compartilhável, homem e mulher pode usar. E assim, nesse calor que tá fazendo, hoje na minha cidade aqui, gente, sério, fez 37 graus. E assim, nesse calorão, é uma proposta maravilhosa. A frescura dessa colônia é uma proposta encantadora. Então assim, eu gostei muito, gente, muito, sério, desse cheiro. Esse cheiro é muito gostoso, ele é muito perfeito. Bom, mas eu vou explicar pra vocês porque que o meu já tá no finzinho. Ele tem pouquíssimo tempo que a gente comprou. Mas a gente tem que usar tanto, 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 que acabou rapidinho. Por que que a gente tem que usar tanto? Porque, infelizmente, a fixação e a projeção dessa colônia é praticamente zero. Olha só. Ah, Alexandre, você tá sendo injusta porque é uma colônia. A proposta da colônia é ser fresca, não vai fixar mesmo não e tudo mais. Bom, eu concordo, mas entre colônia e água tem uma diferença muito grande aí, gente. Pelo amor de Deus. Era pra fixar pelo menos uma hora, uma hora e meia aí na pele. Porque aqui em casa, no caso, eu uso e ela dura cerca de meia hora na minha pele. O meu marido usa cerca de 15 minutos. Gente, sério, não dura nada essa colônia. Nada. Ah, a proposta é ser fresca e não sei o que. Porque eu concordo plenamente, mas durar um pouquinho, pelo menos, tinha que durar. Por exemplo, eu acho uma colônia excelente pra você ir fazer uma academia. Assim, coisas mais simples do dia a dia, sabe? Da manhã, da parte da manhã, do dia mesmo. Então, assim, eu acho a proposta bem, assim, super legal. Só que fixar-se mais um pouquinho ia ajudar mais. Então, com pouquíssimo tempo que a gente comprou, a colônia foi-se embora. Foi-se embora, acabou. Então, assim, é gostosa? É, mas tem que usar muito, muito, muito. E mesmo assim, não fixa não, tá, gente? Infelizmente, não fixa. Mas ela é tão gostosa que dá vontade de borrifar na cama e deitar. Tão aconchegante que essa colônia é. Ela é calmante, ela relaxa. É uma coisa meio inexplicável. Eu acho que essa coisa do chás, né? Chás, geralmente, são relaxantes, são calmantes. E é bem isso daqui, gente. O cheiro que ela traz, traz uma paz, uma calma incrível. Eu achei muito lindo esse frasco, apesar de minimalista. Eu achei muito bonitinho esse autorrelevo aqui, com a folha aqui, ó, do capim de mão desenhada. Achei muito fofinho mesmo. Agora, uma coisa estranhíssima é o seguinte, tinha caído aqui, vou mostrar pra vocês. A tampinha dela é isso aqui, ó. A tampinha dela é como se fosse o borrifador. Então, muitas vezes, eu me pego apertando aqui em cima e não sai. Aí eu falo assim, gente, mas aí eu olho é porque não é o borrifador. É a tampinha, é uma coisa meio cabulosa. E ela é chatinha de tirar, sabe? Você praticamente tira o borrifador junto aí, ó. Acabei de tirar o borrifador junto. Então, assim, eu não gostei dessa parte da colônia. Mas ela borrifa muito bem. Acho que eu estraguei ela. Mas ainda bem que tá no final, né, gente? Olha, eu acho que eu estraguei a bichinha. Ah, não vai dar nem pra mostrar pra vocês como é que ela borrifa. Sério, que eu acho que eu acabei de estragar ela. Ah, não, esse borrifador. Eu não gostei disso também não, viu? Outro ponto que eu tô tirando aí. Porque fica uma coisa complicada de tirar o borrifador, gente. Não deu certo. Então, assim, tá bem que tá no final, né? Senão eu não ia aproveitar, não ter aproveitado ela praticamente nada. Mas é isso, gente, que é essa colônia aqui. A gente sempre dá nota aqui no canal. E a nota dessa colônia vai ser 7. Por causa justamente disso. Da fixação, da projeção, dessa coisa aqui, dessa tampinha aqui e tudo mais. É por isso, tá bom? Então é isso, gente. Mas se você quer usar pro verão, você quer se sentir refrescante. Olha, é um cheiro assim que é até meio inexplicável. É muito gostoso, gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!